Pá-pará-ra-para Solicitem no chat pra te chatear Pensei que estava disponível, mas não quis falar Mudou de cor, ficou away Então me diz, me diz, por que essa mudança de status Por que se esconder de mim, tão feio assim Então me diz, me diz, por que essa mudança de status Por que se esconder de mim, tão feio assim Apenas quero entender a nova tecnologia De trocar o DEMD, virtualizar a magia Olho no olho, batimento do coração O mundo nada complexo, direta a reação Se não é sim, sim, sim Então é não, não, não Então diz, diz, diz Por que essa mudança de status Por que se esconder de mim, tão feio assim Pá-pará-ra-para Pá-pará Obrigada.